E para incentivar e ampliar a produção de alimentos orgânicos e assim preservar o solo, a água e os demais recursos naturais, foi instalada nesta terça-feira a comissão que vai elaborar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O grupo é formado por representantes do governo e da sociedade civil. A meta é promover a participação da sociedade tanto na criação quanto no acompanhamento do plano e da política de agroecologia. O objetivo da comissão nacional é ter um espaço institucional entre governo e sociedade civil, entre o setor que produz agroecologicamente e os órgãos de governo que têm interface com essas questões, para debater esses temas e a gente construir políticas públicas mais adequadas e que permitam o avanço da produção orgânica e agroecológica no nosso país. Para o representante da sociedade na comissão, Romeu Leite, a discussão com o governo é fundamental. O fato de termos aqui quatro ministros presentes hoje mostra o empenho do governo, mostra que o governo realmente está interessado em mudar esse modelo, mudar esse padrão de desenvolvimento baseado na agricultura química. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi criada em agosto deste ano. Entre as ações está a elaboração de um plano com metas e prazos. Também estão previstos a concessão de crédito, seguro e assistência técnica e pesquisa. A meta é aumentar a produção agrícola do país de modo sustentável. É uma comissão estratégica, nós entendemos, não só para a questão da produção de alimentos mais saudáveis, sem comer uma carga de agrotóxico, com maior inclusão social, mas também em torno daquela questão que a gente tem, pode ser mais 20, de ter melhores padrões de produção e consumo. Para o governo, o produtor rural está preparado para assumir o desafio de produzir mais com sustentabilidade. Nosso produtor tem adquirido essa capacidade cada vez maior de se integrar com os demais órgãos e buscar cada vez mais qualidade. Com a instalação da comissão, tem início a elaboração do plano para aumentar a produção orgânica. A comissão vai estar presente nesses ministérios, acompanhando, cobrando, monitorando as ações que vão fazer o que? Vão estimular, primeiro, o plantio, o financiamento do plantio agroecológico, do cultivo agroecológico. Vão cuidar da questão dos insumos, porque é muito importante hoje você ter aprovado na Anvisa, no Ministério da Agricultura, tanto os defensivos como os adubos, que sejam agroecológicos, que sejam de acordo com o modo orgânico do cultivo. E, ao mesmo tempo, cuidar também dos elementos da comercialização. E, ao mesmo tempo, cuidar também dos elementos da comercialização.